Olá acadêmicos, eu sou o professor Cleverson Bayer Moreira, formado em administração de empresas aqui mesmo pela Universidade Unicentro e serei o orientador nesse processo de trabalho de conclusão de curso de vocês. Eu sei que vocês estão começando o curso agora, mas com base nas novas metodologias é muito importante já começar a dar andamento àquele trabalho final que vai ser tão importante para a conclusão do curso de vocês. Vocês vão estar fazendo uma matéria que chama-se estágio supervisionado, projeto de estágio. Nesse momento o que vai acontecer? Eu serei o orientador de apoio de vocês, todas as dúvidas que vocês tiverem, que vocês não conseguirem conversar com o professor, eu estarei a par e estarei aqui disponível para vocês para nós conversarmos via Moodle, via web conferência, como vocês encontrarem a melhor forma. Eu estarei disponível para vocês para que nós possamos realizar um trabalho. Nesse primeiro momento, você entrando no curso, cursando a matéria que você está começando agora, como que eu vou pensar e imaginar a questão do meu trabalho de conclusão desse curso. Como é muito rápido, né, a questão online, todas as questões, essa disciplina nossa via Moodle, dois anos passa de uma forma extremamente rápida. Com base nisso, nós precisamos definir algumas estratégias para que possamos chegar ao final do período com o nosso trabalho pré-pronto, para que? Para que eu possa defender e conseguir o título, né, com relação a essa disciplina que vocês estão fazendo. Essa graduação, né, que está sendo feita, oferecida pela OAB. É muito importante nós pensarmos que, para isso, nós vamos entender os problemas rotineiros das organizações, nós vamos entender como que as organizações estão compostas, quais são o público que ela atende, quais são as formas de atendimento, principalmente na esfera pública. Ah, mas o atendimento não é a prioridade da administração pública? Muito se engana. O dinheiro público, ele é justamente para que eu possa colocar em prol da minha população. Isso não quer dizer que a pessoa tem que ser mal atendida em função disso, porque ela não está recebendo o dinheiro que ela está pagando naquele momento. Ela já fez esse pagamento lá atrás, com base no recolhimento dos seus impostos. Então, nós precisamos que as organizações tenham a melhor forma de atender e que façam com que esses recursos se multipliquem e possam atender cada vez mais a necessidade desse consumidor. Vamos colocar consumidor, né, como cliente, como a pessoa que vai buscar esse serviço que a entidade pública está oferecendo. E todos nós somos, de uma forma ou de outra, usuários do sistema público de uma forma geral. Seja na questão das leis, seja na questão das normas que foram geradas, seja na questão dos direitos que eu posso exercer enquanto cidadão. Dessa forma, é muito importante eu entender que, como que eu posso trabalhar com base nessas minhas organizações, entendendo os direitos dos meus consumidores e também os deveres que eu, enquanto instituição pública, preciso estar atendendo. Dessa forma, nós vamos analisar como que essas instituições estão trabalhando nesse atendimento ou num processo de marketing ou num processo de busca de materiais, né, um processo de logística, de entrega de produtos. Isso é muito importante. Para quê? Ou num processo também, como a gente fala assim, de estratégia. Como que eu faço para fazer multiplicar esse dinheiro público para atender de uma forma bastante interessante o nosso usuário, tá? Não vou chamar como cliente, vou chamar como usuário, né, que é a nossa pessoa que vai estar sendo trabalhada. Com base nisso, o que que acontece? A primeira questão que nós temos que entender e visualizar e já ir se trabalhando, que ele é um trabalho que você pode fazer em trios. Então, você pode convidar os seus colegas, né, aqueles que têm maior afinidade, aqueles por... Também, interessante que eu visualize quais são as pessoas que estão próximas, mais próximas, né, e podem ter uma fundação e podem trabalhar em conjunto, porque o estágio é um momento que você vai ter que largar do teu fazer do dia a dia e você vai ter que prestar esse estágio junto a essa entidade pública. Então, é muito importante que nós pensamos o quê? Eu preciso de pessoas que tenham a disponibilidade de estar junto comigo nessa empreitada e tenham até mesmo uma possibilidade de estar durante aquele período exato naquelas organizações. Nós vamos ter bastante trabalho de campo, que é a questão de coleta de dados, entender como que a organização funciona, diagnóstico, né, que é muito importante para que a gente possa fazer um bom trabalho. Não tenho como cuidar de um paciente se eu não fizer uma entrevista com ele e entender quais são os problemas, como que ele trabalha, qual que é o histórico médico que ele apresenta, para que que eu faço toda essa constatação e esse diagnóstico fazendo essas perguntas? Para quê? Para que eu tenha um sucesso maior com relação àquilo que eu estou preconizando e fazendo com que ele tenha mais eficiência e eu possa ser mais assertivo no processo de dar uma solução para esse nosso usuário, para esse nosso cliente. É muito importante nós entendermos a dinâmica das instituições públicas. Essas dinâmicas vão depender muitas vezes da cultura, da forma que ela é gerida pelos seus representantes que estão eleitos nesse momento, ou até mesmo das pessoas que estão a cargo das coordenações. E por que eu faço isso? Nossa intenção não é somente criticar, mas a gente apontar soluções dentro das organizações para que possam melhorar o seu dia a dia, para que possam melhorar a sua atendimento a esse usuário, que traz problemas, traz dificuldades e deve ser atendido de forma plena. Com base nisso, vocês vão estar fazendo um trabalho que chama Trabalho de Conclusão de Curso, que vocês vão ter que primeiro fazer um projeto disso. Então, a primeira questão que eu falei para vocês, que é muito importante, definam a sua equipe de uma forma rápida, verifiquem seus pares, quais são as pessoas. Segundo passo, definam qual organização que vocês querem fazer este estágio supervisionado. Quando você vai fazer esse estágio, o que vai acontecer? Ele tem uma série de burocracias legais e até mesmo regulamentos que nós temos que cumprir. Não é chegar na empresa e eu posso, na repartição pública, eu posso entrar e vou fazendo o meu trabalho. Não, tem que ter uma autorização, tem que ter um contrato firmado, é muito interessante. E esses modelos, eles estão dentro da disciplina para que você possa visualizar e possa realmente promover esses documentos e já encontrar essas autorizações para que você possa fazer uma coisa formal. Nós, administradores, temos que saber tudo aquilo que nós fazemos, tem que ter a formalidade, tem que ser trabalhado e atender as regras e pressupostos. Quando nós vamos dentro de uma organização, nós temos que ter uma certa ética. Nós entendemos o que está acontecendo, podemos visualizar os problemas, mas jamais podemos sair falando dessa organização aos quatro ventos. Nós, como administradores e como futuro gestores que vocês estão se graduando, o que vai acontecer? Você precisa ter uma ética. Essa ética é muito importante dentro das organizações. Você pode até ver coisas erradas, mas se ele está funcionando dessa forma até o presente momento, é sinal que em algum momento esse procedimento funcionou dentro da organização. Então, o que vai acontecer? Nós vamos analisar com olhos críticos, mas não com a criticidade, só com o intuito de pegar e apontar o erro, mas também que nós possamos demonstrar para essas organizações uma solução, que nós possamos mostrar que existe um horizonte, que existe um sol brilhando e que todas as pessoas podem chegar nesse sol, desde que façam um planejamento e um passo a passo que você vai estar sugerindo nesse teu estágio supervisionado. Com base nisso, é muito importante nós visualizarmos que agora vocês estão gestores, nós não vamos nas organizações...